Olá, caríssimos! Eu sou o Cristiano Peixoto e quero aqui agradecer o convite da Biblioteca do IF Macaé, na pessoa da Michele, por estar desenvolvendo esse projeto aí na Semana do Meio Ambiente. Eu estou aqui em Campos dos Goitacazes, finalzinho do Rio Paraíba, aqui o Rio Paraíba já termina em São João da Barra e São Francisco, logo aqui próximo. Muitas pessoas pensam que Campos tem só planície. Na verdade, não é bem assim. Campos, a metade do território praticamente está na planície, a outra metade está na forma de morro, de montanha, está na parte mais alta. Mas a cidade está construída, ela foi instalada na parte mais fácil, que é a parte plana. E Alberto Lamego, ele já disse para a gente no livro O Homem e o Brejo, O Homem e a Restinga, que Campos já teve um Pantanal, um Pantanal como a que a gente tem no Brasil. Aqui era muito rico em lagoas, em canais naturais, Tanto é que os índios goitacazes eram conhecidos como exímios nadadores, corredores, por estar na planície e numa planície com muita água. Então, essa região toda era lagada, com isso trazia muito sedimento, muito nutriente, matéria orgânica, e era uma região bem fértil. Mas, praticamente na década de 50, o extinto DNOS, um órgão federal, drenou a região construindo uma malha de praticamente 1.500 quilômetros de canais. E esses canais drenaram várias lagoas, drenaram alguns canais naturais, e hoje a gente enfrenta um grande problema na gestão hídrica regional, principalmente aqui em Campos, para agricultura, para dessedentação, alimentação. Então, estou trazendo aqui um problema de interferência do bicho homem na natureza. Mas, eu aproveito para lembrar que dentro da Semana do Meio Ambiente, no dia 3 de junho, é o Dia Nacional da Educação Ambiental. Nós temos um Dia Mundial da Educação Ambiental, que é em janeiro, mas aqui no Brasil o Dia Nacional da Educação Ambiental é dia 3 de junho. E é muito oportuno, porque a educação ambiental é uma grande ferramenta que as instituições, que as entidades, que as pessoas têm para mudar os hábitos. Então, a gente acredita muito na educação ambiental, e que ela pode ser transformadora, ela pode ser alfabetizadora ambiental. E aí, quem é que deve ser alfabetizado? Todos nós. Todos nós precisamos ser alfabetizados na questão ambiental. Então, está de parabéns a iniciativa da Biblioteca do IFMACAE. Quero agradecer mais uma vez a Michele pelo convite. Muito obrigado. Estamos aqui à disposição. Saudações ambientais.